Vamos prosseguir então, nós temos outros temas aqui importantes que serão debatidos, vamos lá. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um projeto de lei que propõe o ressarcimento em dobro por condenados em crime de desvio de dinheiro público. À medida que abrange delitos como peculato e corrupção passiva, segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça, podendo se tornar lei sem necessidade de votação em plenário. A proposta gerou debate especialmente em relação a possíveis impactos em multas de acordos da Lava Jato e preocupações sobre a posição do STF frente à nova legislação. Vou começar aqui com o nosso advogado da mesa, o doutor Emerson Tawil. Primeiro, caso venha a ser aprovada esta lei, ela não pode retroagir, não pode alcançar fatos praticados antes da sua vigência, ela vale dali para frente. Segundo lugar, já tem a lei de improbidade, ele já tem que pagar o dobro numa ação de improbidade. Agora, com isso, ele tem a condenação por multa, que já é elevada, e terá também que pagar o dobro da indenização, o dobro do prejuízo causado do dinheiro embolsado a título de indenização. Você acha essa uma medida que protege mais o erário ainda mais? Qual a sua avaliação sobre esta medida proposta? E será que no Congresso tem clima para aprovar? Tudo depende, meu amigo Capês, até porque depende verdadeiramente, que você sabe muito bem disso, que é aquele caso do Robinho, retroagiu a lei de migração para prejudicar e mesmo assim foi aceito. Mas enfim, para mim é mais do mesmo, né? Primeiro, precisa saber se vai ter coro para aprovação. Não sabemos como é que vai ser o debate dentro do Congresso Nacional, se o governo vai exigir, se não vai, se vai ser tratativo, se vai virar balcão de negócio, como a praxe de sempre. E é óbvio que quando aquele que se afronta ali, ele acaba aviltando o erário, ele deve ressarcir, deve ser penalizado. E essa devolução em dobro, ela é vista num primeiro momento com bons olhos, mas eu faria uma leitura um pouco mais acurada, ia tentar verificar se realmente isso seria viável, porque se preocupa muito mais com o aumento da população carcerária do que evitar o crime. Então, eu acho que o empenho maior, principalmente por parte do legislativo, seria criar mecanismos e ferramentas para que se evitasse esse estímulo, né? Infelizmente comum aqui no país, né? Já um economista suíço, do metade do século passado, já dizia que quando as leis são complexas, né? E dúbias, elas servem para o Estado e para os burocratas para preservar a estimulação da corrupção. Então, é muito complicado desse ponto de vista, Capês, porque é mais, do meu ponto de vista, mais o mesmo. A gente cria sempre uma lei atrás de outra lei e, infelizmente, a gente acaba não dando aplicabilidade dessas leis. Nós temos uma enxurrada, exemplo, de qualquer tipo, qualquer tema. Mas, infelizmente, nesse país parece que a aplicabilidade é o grande defeito que eu acho que as autoridades, principalmente o nosso legislativo, devia voltar seus olhos para que pudesse, ainda que fosse de uma maneira muito mais enxuta, ter resultados positivos e eficazes para a população brasileira. Mano Ferreira, é uma medida demagógica? Será que é uma medida que tem chance de ser aprovada? E, caso seja aprovada, será que o Supremo Tribunal Federal vai respeitar o princípio da irretroatividade da lei penal? A gente sempre espera que os tribunais respeitem a previsão legal. Eu acho que, no mérito, é uma medida muito interessante. Você punir com mais rigor aquele gestor público condenado por desvios. Então, a princípio, me parece uma boa medida. Mas eu achei muito pertinente a colocação do nosso amigo Emerson. Porque, para além do tipo da pena, a gente precisa ter efetividade nas punições. Então, é algo que, muitas vezes, passa ao largo da apreciação do debate público brasileiro. Ou seja, não adianta eu ter uma pena muito pesada se a chance de punir alguém que pratica um crime é muito pequena porque a resolução dos crimes é muito baixa. Então, de fato, eu acho que é preciso acrescentar, nesse debate, no Congresso Nacional, a situação a respeito de medidas para tornar o combate mais efetivo. Como que a gente diminui o tempo de tramitação dos processos, que é muito longo no Brasil? Como que a gente aumenta a efetividade na resolução dos crimes, que é um ponto essencial? Ou seja, a certeza de ser punido, muitas vezes, importa mais para a dissuação do criminoso do que o tempo de pena ou o tamanho da pena, nesse caso, financeira, que vai ser pago. Então, tornar o Estado mais eficiente em investigar, processar e punir os criminosos é um ponto muito importante que poucas vezes entra no debate. Daniel José, concorda que a medida no papel é a medida salutar, mas que o problema da corrupção é a ineficácia do sistema de combate e prevenção? Eu concordo, concordo integralmente. O que acontece no Brasil é, mesmo se a gente dobrar todas as punições para qualquer tipo de crime realizado nesse país, o cenário não ia mudar muito, porque existem uma série de buracos e meandros que, nas leis penais, que acabam protegendo quem comete crimes nesse país, isso é óbvio e todo mundo sabe. Existem falhas no sistema prisional que inviabiliza a prisão de pessoas que cometem crimes e que acabam sendo liberadas no dia seguinte. Existem falhas nas divisões de responsabilidades, existem falhas em processos legais nos tribunais que demoram muito, que são burocráticos, que são pouco digitalizados, que são ineficientes, que são repletos de profissionais desmotivados e improdutivos. Então, é um pouco da realidade do nosso sistema e, por isso, que a gente tem um país onde a impunidade leva, inclusive, à presidência da República. Querida doutora Raquel Galinati, há esse espaço, esse abismo entre o que diz a lei e aquilo que efetivamente ocorre, porque tem a senhora como delegada de polícia, experiente, tem a fase da investigação. Depois da investigação, tem que ter uma investigação que saiba colher provas lícitas. Aí tem que ter o Ministério Público que faz uma... tem que saber tocar um processo, fazer uma denúncia, acompanhar a investigação. O juiz que vai condenar ou não, depois chega no tribunal, tem que analisar se houve vícios ou não. O sistema nosso é um sistema complicado e pouco eficaz. Dá para resolver só com lei ou você acha que também é alguma coisa a mais já fazer um projeto como esse? Professor Fernando Capês, eu acho muito interessante porque vai dar continuidade o que eu tinha falado na proposta do secretário do Ministério da Justiça e Segurança, o promotor Sarrubo, no sentido de dar estrutura para o combate ao crime, quando a gente fala de crimes contra a administração pública, principalmente praticados por aqueles que integram a administração pública, que são os servidores públicos, os funcionários públicos. E quando esses crimes são apenados de forma gravosa, nesse sentido de devolver em dobro todo o desvio da corrupção, seja por uma corrupção passiva, seja por uma concussão, seja por um peculato, qual a diferença entre corrupção passiva e concussão? Aprendi nos seus livros, professor Fernando Capês, que a diferença básica é, na corrupção passiva você solicita uma vantagem devida como servidor público e na concussão você exige. E passei no concurso com os seus livros. Então, nesse sentido, eu vejo uma necessidade, sim, de leis mais gravosas, mas sem estrutura. Por exemplo, o básico, a gente não tem estatísticas de crimes de combate à corrupção contra a administração pública. Nós não temos instrumentos eficazes para combater a corrupção contra a administração pública. A partir do momento em que a ausência de autonomia institucional, de instituições que teriam esse dever de combater esses crimes, ficam muitas vezes sufocadas, até mesmo de forma indireta, elas são desviadas da sua atenção, quando equipes que deveriam combater a corrupção contra a administração pública são esvaziadas e colocadas em outra temática ou em outros crimes a serem investigados. Então, a gente deveria ter, não só nas leis, não só na nossa doutrina penal, leis que combatam a corrupção, mas estrutura fática para combater a corrupção.